Fala, galera, beleza? Aqui é o que fala Maria Eduarda e hoje eu estou aqui com um vídeo de Roblox, né? Eu fiz o ato hoje, hoje a gente tá aqui, né? Chão é lava, galera, chão é lava, chão é lava. É, acho que já começou aqui, galera. Tá travando, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, eu morri já. Morri, morri. Não, esse lugar foi o pior de todos, morri. Então, galera, vocês entenderam como é o jogo, né? Então, vamos lá. Vamos aqui, caneta, né? Ó, já vamos ver. Então, galera, a gente tá aqui, né? Meu Deus, já começou e eu nem vi. Tá se queimando, tá queimando tudo. Tá se queimando tudo. Acho que sim, hein? Acho que não, hein? Acho que sim, acho que sim. Ganhamos! É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. É, me engolhar na lava. Na água, na lava. Lava boa. Olha como é embaixo, galera. Meu Deus, o que que é isso? Nada a ver isso, galera. Nada a ver isso. Vamos lá ver. Galera, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem que eu traga mais vídeos desse, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino e dá notificações, né? Pra gente trazer mais conteúdo como esse. Tá, eu nunca falo a meta de like, né? Então eu vou falar. Espero que vocês consigam não bater. Eu quero 30 likes. Só isso, galera. Vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. 30 like é moleza. Meu Deus! Corre, 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 corre. Obrigado. E assim que a gente faz, galera. Galera, eu tentei gravar um vídeo, né? Pro meu canal de Free Fire e eu jogando, né? Só que deu um pouco errado. Mas, por isso que eu tenho que eu não vou fazer. Eu ainda vou... Eu ainda vou fazer um vídeo de Free Fire jogando. Porque eu já fiz um vídeo de Free Fire. Só que... Só que ele... Não era jogando. Eu era mostrando um passe de Elite que lançou. Ah, com você. Tudo bem? O que você acha? O que você acha? Vou ficar pra ficar só se as árvores vão tão pequenininhas. Ah, vou pular aqui, vou pular aqui. Ah não, vou ter que ficar aqui nas árvores mesmo. Ia pra morrer primeiro. Droga. Vamos. Romântico. A gente ganhou? Ganhou! Caramba galera, a gente ganhou. Olha a minha personagem, nem deu tempo de eu trocar. Olha lá o cara. Tchau, tchau carinha. Ah, nem deu tempo de eu trocar minha skin, mas ela tá me dando certo. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra cachoeira? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra cá. Talvez aqui, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não dá pra ver quase nada direito. Nem, mas tudo bem. A lava já chegou, a lava tá chegando. Galera, tá se quebrando. Isso deve tá dando ruim. Deu ruim. Deu muito ruim. Não! Vai, 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 só um, só um. Ah, droga. Quase que deu, quase que deu. Quase que deu pra gente ganhar, galera. Galera, eu vou fazer um vídeo porque, porque hoje eu vou é com amantes, entendeu? Então eu vou fazer um vídeo. Então a gente está ali Ganhamos Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí O que é isso? Esse carinha aqui ficou sem braço Sem perna Só não ficou Só não ficou sem a cabeça Coitado dele Não, eu podia ter ficado lá Por que eu ficaria aqui embaixo? Vamos, vamos subir aqui Vamos, vamos subir aqui Meu Deus Todo mundo está... O maluquinho aqui tem braço agora Galera Não, senhora Não, não Vai, sete, 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 sete Vai, vai, vai Cinco, cinco Não, não, não Está virando lava Não Sempre no último Sempre no último A gente não consegue Ganhar Galera Eu vou terminar aqui Com um hambúrguer aqui, né Com esse hamburguinho Com esse cachorro quente Meu Deus Por que eu estou confundindo isso Com um cachorro quente Quer dizer Por que eu estou confundindo Um hambúrguer com um cachorro quente Galera Esse foi o vi... Ah Eu acho que eu vou ver Só essa rodada Vamos com um hambúrguer Um cachorro Uma que eu queria fazer Uma que eu queria fazer Uma que eu queria fazer Será que é dela? Um cachorro Ah Uma que eu queria fazer Ela vai fazer Ganhou? Não, a gente morreu. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.